Olá meus amigos que acompanham os vídeos do canal Raízes do Rei, eu sou Reinaldo Rodrigues e é um prazer ter você aqui conosco acompanhando o nosso trabalho, acompanhando aí a nossa trajetória e nós estamos em um lugar conhecido como Lazão aqui no interior da cidade do Graça e nós vamos mostrar para vocês uma nascente de água mineral, natural, aqui nessa mata virgem como você vê aí ao fundo do vídeo, então convido você a esta aventura, uma aventura muito sadia, muito boa para a nossa saúde e vem comigo! E aí Vinícius, chegamos ao lugar? Chegamos! Então aqui é uma nascente de água né? Olha pessoal, a natureza como ela é incrível né? Aqui em um lugar desse, umas pedras dessas, tem uma nascente de água natural, mineral e é um lugar com bastante água né? E uma nascente muito linda, por isso que vale a pena preservar a natureza né? Vale a pena você cuidar né? Da natureza, porque uma pequena nascente dessa aqui, nesse tamanho, ela lá embaixo se torna um rio que gera vida né? Gera às vezes até fonte de renda para o homem do campo, então pessoal, a importância de você cuidar da natureza a importância de você preservar as coisas que temos aí no nosso planeta né? Na nossa floresta né? Então pessoal, olha aqui, ali começa uma nascente pequenininha, como você viu e aqui já vai se formando né, os bolsões de água né? Olha aqui, vai se formando poças né, pequenas, aqui onde animais conseguem matar a sua sede e gerando vida né? E vai gerando vida, e aqui pessoal percebam ó, que já tem água corrente nesse lugar né? Já existe aí a água corrente desse lugar, e daqui essa água ela se espalha e vai embora tomando o rumo ignorado, a gente vai descer aqui para o outro lado, a gente vai descer aqui para o outro lado, olha só, como a água a nascente se torna pequenininha ali na saída, no início né, melhor dizendo, e para cá ela já vai, e para cá ela já vai se formando em um pequeno rio. Como a gente não consegue acompanhar todo o trajeto né? Essa água toma aí um destino ignorado, mas olha que coisa maravilhosa né? Que cenário lindo, e aqui está o Vinícius né, que está aí nos guiando, está ali meu irmão Thiago, ali está minha esposa e minha filha vindo ali também, nesse nosso sertão brasileiro, isso aí, está gostando filha, está gostando amor? Está, a experiência é muito boa. Muito bem, maravilhoso né filha, contato com a natureza né? Uhum. Muito bem, e você catando pedrinha né? Aí, como é que o papai sabe que você está catando pedrinha né? Eu amo pedrinha. Você ama pedrinha? Pois muito bem. Para enfeitar a casa. Pois está certo, fique à vontade viu? Pois está ok, muito bem. E é isso aí galera, e aqui a gente se despede para mais um vídeo do canal Raízes do Rei, você que ainda não é inscrito no canal se inscreva, você que está nos visitando pela primeira vez, Seja muito bem-vindo ao nosso canal, esse lugar maravilhoso, essa nascente de água. Então, curta o vídeo, comente, compartilhe com amigos, com vizinhos. Deixo aí para você um forte abraço, que Deus abençoe a sua vida, que você possa cada vez mais e mais ser abençoado tá? Forte abraço para todos e até a próxima. Tchau, tchau. E aí